Hoje nós vamos falar sobre Kadish. Me perguntaram, Rabitzhak, o que é o Kadish? Por que a gente faz para os mortos o Kadish? O que isso ajuda o falecido? E como um menor pode responder Kadish? Essas são outras perguntas que a gente vai tentar resolver agora. Bom, primeiramente, o que é o Kadish? O Kadish é uma reza de elevação. Ele é um louvor a Shem. Essa Braha, inclusive, tem várias remanotas que tratam sobre isso. A pessoa que grita... E assim por diante. A pessoa que gritou forte, não sei o que, muda-se de uma sete chabás com o que o Teta Mundo Beito, na parte 119b. Fala, a pessoa que faz isso, rasgam-se os decretos da pessoa automaticamente durante 70 anos. Quer dizer, caramba, pra que? Se é uma coisa tão Kadosh, o que é o Kadish? É um louvor. Tá bom, louvor. É um louvor do meu jeito. Ô, louvado seja, senhor. Pronto, rasgou, mas eu quero... Não, não rasgou. Então a gente tem algumas coisas a gente definir sobre o Kadish. Obviamente pra entender tudo aqui do chá. Não é à toa que o Benishraim fala sobre isso aí. Parachat vai gás, parachat vai erguer. Fala forte, cuidado. Faça duca, relaxão. Seja preciso. I-gadá, não é kadá, é i-gadá. I-gadá, 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 i-shem-e-ra-bá. Tem que falar direitinho, Kadish, seguindo letra por letra. Não é jogado. O jogado não ajuda de nada. Braavida Putai fala, Minha Teodá, também, sobre a história da Rosa, que tá aí no... 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 do Espíritos Contam. Tá escrito ali, Braavida Putai fala, Minha Teodá, sobre sefrequência... Fala, não, a partir do momento que faz sem cavaná, também não ajuda de nada a pessoa falecida. Quer dizer, tem que tomar cuidado. Kadish é o mais importante. Kadish tem que ter miniano, tem que ter 10 pessoas, tal, não sei o quê. Bom, vamos lá. O Kadish, ele é um louvo. É você chegar pra Shema e você louvar ele. O que que acontece? A pessoa falecida, geralmente os pais, que fazem o Kadish, para os pais. Os pais que já faleceram, quando o filho vem e faz o Kadish aqui embaixo, ele tá louvando a Shema. E isso, a Shema pega com muito carinho pra ele. E ele pega e fala pros pais, tá vendo? Você acertou na vida, cara. Você educou bem o seu filho. Olha que bonito que ele tá fazendo com o Kadish, tal. E isso pro pai é um louvor. Ele ganha uma coroa lá em cima. E isso é uma coisa que vai proteger ele. Tá escrito que se Hazesha Lola Lalei no pai tiver no Gainom, isso alivia uma hora e meia. Assim, o Maranahida atrás, no Mid-Bag-de-Moth. Ele fala que o pai, ele... Mas, imagina, ele é salvo durante uma hora e meia do Gainom. Ele relaxa. Ele é colocado um pouquinho mais pra cima. Não sofre tanto. E fica de boa. Tanto que o Maranahida fala, faça oito Kadish por dia. Porque oito vezes o Kadish, vezes uma hora e meia, dá o quê? Dá doze horas. Aí você fala, tá bom, mas o dia tem vinte e quatro horas. Tudo bem. Só que você faz doze horas de dia e às doze horas de noite, vê o Urahumi Haperavono, que é o início de Tephila Tarvita. E a gente fala, vê o Urahumi Haperavono, né? Chama Piedos, não sei o quê. Ou seja, se a gente garante as doze horas, com esses oito Kadish, as outras doze horas, a Chama garante. A Chama fala, ó, faço sociedade contigo. Tá sendo um filho maneiro, vou te ajudar. Beleza? Só que tá bom, ainda assim, pode fazer um louvor com a minha língua, não sei o quê. Calma. O Kadish, Lossi, tá, não é à toa que ele foi escrito em Aramaico. Não sei o quê, tá, não é à toa que ele foi escrito em Macebra Roddaf Gimelamudalha. Foi na página 3A. A gente vai encurtar esse suguia, obviamente, mas tá escrito em Zora de Parachá Trumada, Kuf Rhaf Ketamudbe, na página 128B, que existem anjos no Guenom, que eles entendem Aramaico. A linguagem falada no Guenom é o Aramaico. Não é o hebraico, é o Aramaico. Então, os anjos de impureza, eles entendem o Aramaico. O Kadish é falado no Aramaico. Então, quando a gente fala em Aramaico, isso afasta os seres espirituais ruins. Por isso que a Gemara tá escrita no Aramaico. Por isso que... Ah, pensa só, né? Por isso que o Zora tá escrito no Aramaico. Por isso que o Kadish é falado em Aramaico. Porque ele isola essas forças espirituais ruins. A Tufila sobe com muito mais força pra Kedos Baruku. A Shem recebe essa Tufila e a Shem salva o pai. Porque a Kedos Baruku, no final, vai salvar as pessoas. Então, a Shem vem e liberta a pessoa e tudo, por mérito dos filhos. Por isso que o Kadish é tão importante. O que resta, então, a gente vai responder. Benoar pode fazer o Kadish? Resposta. O Benoar não completa a Minyana. Ele não completa 10 pessoas. Agora, apesar de quando você tem 10 Yehudim, 10 judeus, que já estão fazendo o Fila e fazem o Kadish, o Benoar pode responder com tranquilidade o Kadish? Sim. E ele, sim, dá mérito pros parentes dele também, que já faleceram, pra também se elevarem. Lembrando, o Kadish não só eleva do Gainom pro Ganédia. Ele tira do Gainom e vota no Ganédia. Ele também eleva do Ganédia pro próprio Ganédia. Se a pessoa tá no primeiro nível, ó, pro segundo, terceiro, quatro. Ou se ela foi pro primeiro nível, chegou num ponto que pra chegar no segundo nível, ela vai precisar voltar na Terra, ele já ajuda também a fortalecer em Guilgula. Ah, e se tiver reencarnado? Ajuda na reencarnação. De repente, a pessoa dentro dessa reencarnação começa a quebrar aquele pote. Por quê? Porque o filho da pessoa tá fazendo o Kadish por ela. Ou seja, o Kadish é muito benéfico, é super recomendado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto